Olá, olá meus amigos! Estou aqui no apartamento decorado, na central de decorados no apartamento de 62 metros quadrados do Soft Soft fica ali no setor Pedro Ludovico, pertinho da T63, tá? Ali pertinho do supermercado Costa Toda uma rede de serviço e comércio na região, fantástico Bons acessos pra tudo Tá gente? Esse apartamento de 62 metros quadrados Uma varanda balcão Olha só que ideia legal gente, olha que show Né? Você poder se divertir com a sua família Olha só que legal Mais um lindo decorado Uma sala ampla, muito ampla Pra um apartamento de 62 metros quadrados Cozinha Certo? Olha só Área de serviço Bacana que essa área de serviço ficou bem localizada Porque ela vai tá conseguindo integrar aqui com a Com a varanda balcão, né? Olha só Gente, olha só que coisa show Aqui eles eliminaram uma parede Seria uma parede, né? E fez um home office Tá? Nesse seria o segundo quarto Ficou top, né gente? Vou até entrar Gente, aqui tá um cheirinho maravilhoso Tá? Então toda no porcelanato O empreendimento com Com rodapé Embutido Tá? Excelente acabamento Gente, outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês Ó O apartamento vem com Olha só Cortina Essa cortina aqui Ela permite o melhor Conforto acústico e térmico, né? E ela dá também o blackout O famoso blackout Então devido a Essa cortina que já vem no Na janela Olha só, gente Que show Que show de apartamento Então Fizemos aqui A empresa fez aqui Um home office, né? Que hoje é muito Tá muito em voga Um banheiro Que atende A parte social, né? Olha só Bastante espaço Excelente acabamento Bé de Bahia Boas louças, né? Uma bacia sanitária De excelente qualidade Que vai ser entregue E aqui a suíte do casal Olha só Que maravilhosa É É Closet, né? Ficou um closet aqui, ó Gente, olha só Que show Olha só Que show Vou abrir aqui, ó Olha só A profundidade Desse 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 armário E que tão Quanto ficou bonito Isso aqui, gente Ficou maravilhoso Olha só A mulherada pira, né? Com isso aqui, né? Vocês merecem Meninas Olha isso, né? E aqui é o Paiva Negócio Imobiliário Sempre à sua disposição Nunca esqueça, tá? Gente Olha aqui Aqui o banheiro da suíte Tá? Muito bom Muito espaçoso Lembrando que é um apartamento De 62 metros quadrados Você não acha fácil Com esse Com esse Espaço, né? Uma planta funcional Uma planta maravilhosa Espetacular planta Tá, gente? Então, estou à disposição Mais uma vez Obrigado Pela audiência De vocês, tá? Espero que os meus vídeos Que são vídeos amadores Nada profissional Esteja Agradando A quem Tem paciência Para assistir Beleza? Então, gente, ó Obrigado Um grande abraço E mais uma vez Obrigado pela audiência E mais uma vez